E aí, o que que tu tá fazendo pro almoço hoje? Eu botei a carne todo dia que o homem comprou da semana, tô ali aí. Eita! Que foi? Hoje não sabe de uma coisa. Teu marido vem ali com um monte de homem do jogo de futebol. E eles vêm pra comer. Hum? É nada. É nada que ele não me falou. É sim, já terminaram o jogo lá. Vou esconder. Oxê. Chega aí meus amigos, chega, chega. Quem não trabalha. Porque você trabalha pros outros. Chega daqui, vamos conversar com a minha mulher aqui. Quero apresentar pra vocês a mulher mais maravilhosa desse planeta Terra. Essa bem daqui, ó. Minha filha. Fala com meus amigos aí, ó. Jogador de futebol. E aí, tu mãe? Olha aí, tu mãe. Vem cá, minha filha. Só um momento aí, meus amigos. Botar a panela do arroz no fogo. Pera aí, só um momento aí, só um momento aí. Vem aqui, vamos conversar um negócio aqui. Ligeirinho. Eu tenho nada pra conversar contigo. Bora pra aqui, minha filha. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Como é que tu faz uma coisa dessa comigo? Na frente dos meus amigos. Que amigo? Nem olhou pra cara deles, minha filha. Ó, minha cor. Tô todo meio tremendo aqui, ó. Ó, ó. Por favor, meu coração. O que que aconteceu? O que que tu quer trazer ninguém pra comer aqui, hein? Este é de homem. Meu filho do céu. Aqueles três quilos de carne que eu comprei pra tu cozinhar. Eu falei que era pra tu cozinhar todinho que eu ia trazer uns amigos aqui. Que mané de amigo, rapaz. O povo vem lá dos osso interior pra jogar bola. Fala baixo. E que é só gandulo. O que que gandulo quer trazer jogador? Quem tem que levar é os outros jogadores. Meu coração, deixa eu te falar. Ó, fala. Que negócio de gandulo. Tu não ganha nada. Fala baixo, minha filha. Deixa eu te falar. Eu vou te dar cem reaisinho, minha filha, pra tu arrumar teu cabelo. Só pra tu, minha filha, fazer uma fita bonita agora ali na frente dela. Uma fita linda, não tem? Vamos lá, minha filha. Cem conto. Cem reais. Pois tá bom. Tu pega daquele dinheiro que eu dei pra tu guardar. Vai lá, vai lá, vai lá. O que? Esse dali eu já gastei. Não se preocupa. Já gastou? Minha filha, faz uma fita linda. Faz uma fita linda que eu te garanto. Cem reais. Vai, 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 vai. Hoje ainda? Deixa tanto, daqui a pouco. E aí, meus amigos? Rapaz, e você senta onde mesmo? Rapaz, um prazer ter vocês aqui. Ó, bim-bim aqui. Senta todo mundo aqui. Tá aqui, ó. Esse pão aí é pra comer tudinho. Vou, ó. Vou cozinhar ali uma casa. Hoje é pra vocês, José, comer. Tá logo, mas vamos tomar um cafezinho aqui, um pauzinho aqui, né? Pois é, meus amigos, rapaz. Fica à vontade, rapaz. Tem café aí, tem... Pois é, você tá aqui também. Vou cozinhar ali aqui, né? Sabe que jogador, né? Que joga bola... Tem que comer bem, tem que se alimentar bem, viu? É, rapaz. Beleza? E quando eu jogo bola acessa, eu vou de rabo, ó, rapaz. É, né, rapaz? Rapaz, rapaz, já comi, ó. E meu amigo grande, rapaz. Vocês não trouxeram ele, por quê? Rapaz, moço homem, era pra rir no atacante. Pois é, rapaz. Desfalvo no time, rapaz. Desfalvo no time. Comprei três quilos de carne ali, vocês dizem que ele é comedor, um quilo era só pra ele, só pra ele. Rapaz, vou dar uma certinha que tá demais, rapaz. Vou ver aqui, filho, vou ver aqui, eu vou ver a mulher aqui. A conversa aqui mudou, ó. Ficou diferente. Depois nós chegamos aqui, compadre, é almenduro, ó. Gostei demais, ó. Ó, esses copos aqui, ó, é especial. Olha pra tomar esses copos, papai, nesses copinhos aí, não, rapaz. Tem que fazer o cumpadre, ó. Olha, toma nesses copos aqui, ó, só pra gente especiar contigo aqui. Rapaz, o cumpadre, ó.